Um grupo de voluntários movido pela vontade de salvar vidas. As ações do movimento SOS Amazonas iniciaram nos hospitais com a entrega de águas. Hoje, eles ajudam pacientes em tratamento da Covid-19 do ano oxigênio. A capital viveu no início do ano a mais grave crise de oxigênio. Não havia insumo suficiente para suprir os hospitais e muitas pessoas morreram. Uma ação criada para ajudar vidas que precisavam respirar. Mais de 50 cidades do Amazonas já receberam o oxigênio do movimento SOS Amazonas. 14 grupos voluntários estão envolvidos nas doações. De acordo com um dos organizadores do movimento, a união dos grupos fez com que fosse possível ampliar o alcance das ajudas e arrecadações. Nós fizemos uma postagem nas redes sociais e, graças a Deus, a gente fala, ela acabou viralizando. E um perfil no Instagram, que tem mais de 7 milhões de seguidores, acabou repostando o nosso folder e aí viralizou. A gente teve uma arrecadação muito grande. A gente até tem um portal da transparência no nosso Instagram, porque a gente sabe que é um dinheiro do povo, não é um dinheiro nosso. Publicações em redes sociais viraram um verdadeiro pedido de socorro. E deu muito certo. Diversos artistas se uniram e doaram cilindros de oxigênio para o Amazonas. Os cilindros recebidos são doados às famílias cadastradas. Anderson Lira conta que um tio está sendo ajudado pelo movimento. Ele faz tratamento em casa da Covid-19 em Iranduba, na região metropolitana da capital. Hoje a gente está fazendo o trabalho de ajuda de um tio meu, mas a gente fez ajuda para seis amigos e conhecidos, familiares, lá onde eu moro. Que é no Iranduba, na estrada de Iranduba, que é no Serra Baixo. A gente veio pegar mais um cilindro desse, né? Graças à ajuda aqui dos nossos amigos aqui, que a gente conheceu pelas redes sociais. Gustavo explica que o cadastro é necessário para manter o controle. Assim, mais pessoas serão ajudadas. O SOS Amazonas também já doou usinas geradoras de oxigênio para as fundações de medicina tropical e SECOM, hospital beneficente portuguesa na capital, e uma usina foi instalada na cidade de Itacoatiara. O processo de doação é dividido em quatro fases. Cadastro telefônico, confirmação do local, recarga e entrega. As informações podem ser obtidas pelo Instagram, sosam.oficial. É necessário apresentar documentação e um laudo médico. Até por isso que a gente faz dessa forma de cadastro, tá? A gente hoje consegue atender boa parte, quase 100% das pessoas que procuram a gente. Então, não se preocupem. Esse cadastro aqui, a gente entra em contato com todas as pessoas. A gente sabe que quando a gente está falando de oxigênio, a gente está falando de vida. O movimento SOS Amazonas mostrou o quanto a união faz a diferença. O grupo oferece ajuda e amor ao próximo. O grupo do movimento SOS Amazonas mostrou o quanto a união faz a diferença.